Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, tudo certo? Hoje a gente vai... Vou mostrar pra vocês, ah, tô meio perdido Vou mostrar pra vocês a gente cortando um material chamado nylon Na Router 2030 E... é isso, deixa eu mostrar lá o material pra vocês É... tô meio perdido hoje, né? Como eu tô perdido, acho que eu mereço um like Tô meio perdido, tô fazendo vídeo assim mesmo, né? Então curta aí o canal Já se inscreve aí pra dar uma força pra gente que tá meio perdido Então, ó, já fiz um teste aqui No... 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 Nylon Bom... né? Já fiz um teste aqui Aqui o pessoal cortou o jato dado O pessoal aqui da cidade mesmo Eles têm uma máquina de corte jato dado, mas tá quebrada Deu um B.O.zinho Eles trouxeram pra mim fazer o corte pra eles aqui Como a máquina tá aqui, vocês não compraram a máquina ainda, né? A gente vai fazendo esses cortezinhos aqui, tá? Pra terceiros, tá? Então eu vou mostrar pra vocês cortando esse material aqui É... e não tem muito pra se falar, né? Então... vão curtindo aí, compartilhando É... que a gente vai mostrar pra vocês então o quarto Eu fiz então... um quarto de EPS pra eles, né? Aqui, ó Ficou perfeito o acabamento, certinho Sem grandes... sem problema nenhum, na verdade Tá? Nem... não é nem sem grandes problemas Sem problema algum Tá tudo certo E agora a gente vai fazer Os próximos cortes Ali E tem bastante chapo mais lá Tá? Então... Acompanha aí Que... como diz o amigo meu Me acompanha que é só sucesso Fazer esses cortes aí Pra vocês verem também Como fica o acabamento no nylon Olha só Cada dia a gente vai Implementando um material diferente E vocês vão É... visualizando a nossa máquina Cortando todos os materiais Ela é essa, né? Certo? Já voltamos aí Olha só, pessoal Então tá sendo feito o quarto aqui, ó Como que vocês estão vendo Cortezinho Perfeito Já vai sair a peça Eu vou mostrar pra vocês Estou cortando aqui Com a velocidade de... 2.5 metros É... E o quarto fica Excelente Já vai sair essa peça ali Ó... Então essa peça já está pronto Sai quentinho o negócio Eu vim aqui na claridade Fica mais fácil pra vocês visualizar Olha Olha O quarto fica... O acabamento fica perfeitinho Como vocês estão vendo aqui, ó Sem nada pra falar Só Tirar essa rebarbinha aqui Que é normal, né? Essa... Essa rebarba aqui Do... Durante o quarto Eu vou fazer um acabamentinho Com uma faquinha aqui Só pra vocês visualizar E aí vocês Tiram suas conclusões Essa pecinha aqui Tá fazendo a segunda peça ali já Mas... É... Em torno de... Vamos lá Eu acho que um minuto e meio Cada peça Vai dar um pouquinho mais Eu acho que cada peça dessas aqui, ó Demorou pra cortar Por fazer na tico-tico Demora um pouquinho mais, né? Então isso é um tipo de peça Que dá pra gente agregar também Nas máquinas Halter CNC O acabamento fica perfeito Como eu mostrei pra vocês Tô cortando aqui Como discordando E vou passar aqui A ferramenta Uma faquinha Pra vocês verem como fica Eu vou pedir pro Martins segurar aqui pra vocês Só um minuto Então, ó O acabamento Pra fazer aqui, ó É muito simples Você pega com a... Uma faquinha É... Você tira essa... Essa parte aqui, ó É bem difícil de fazer, ó E tem uns rebarbador também Que você compra na internet Que é excelente Pra fazer esse serviço aqui Mas com a faquinha Se você não tiver o rebarbador também Fica... Certinho, ó Ó E é rapidinho Você entrega lá pro teu cliente Já pronto Ou pode deixar também Pra que ele faça Esse acabamento aqui Tá? Ó Tá Prontinho Certo? Tchau 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 Amém. Olha só pessoal, então terminamos o corte aqui, eu vou tirar as peças aqui, vou colocar de volta pra vocês verem então, ó, essas peças aqui, meu Deus, será que eu tô ficando doido, tava tentando colocar a peça aqui e não tinha onde colocar, mas aqui ó, essas peças aqui ó, que eu vou tirar agora, deu 21 minutos e 49 segundos de corte, então são 6 peças, deixa eu virar aqui, 6 pecinhas dessas ó, 7, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo, não era 7 não, ó, 6 pecinhas dessas, uma peça grande dessa aqui, essa peça grande aqui, olha só, essa peça grande e duas dessas aqui ó, então essas peças aqui em nylon, né, um material bastante utilizado aí na indústria alimentícia, né, pessoal do frigorífico e esse tipo de segmento, indústria alimentícia normalmente e outros setores também na indústria, então dá pra prestar esse tipo de serviço também com a máquina, certo? tá, então aqui tá prontinho, então só levar essa, guardar essa peça aqui e aguardar o pessoalzinho retirar, tá, eu tenho mais peças pra cortar em outras espessuras, então nos próximos takes aí eu vou tá mostrando, acho que nem vou mostrar na verdade, é tudo igual, né, só o tempo que demora um pouquinho mais, então a... é isso, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, né, limpar o rostinho de vocês que tá sujo aqui, ó, aí ó, então o vídeo de hoje foi esse, peço pra que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, é... pra que a gente continue fazendo esse tipo de conteúdo e pra que o YouTube divulgue, né, pra mais pessoas se inscreverem, né, porque se tiver relevância o vídeo, o YouTube divulga e mais pessoas veem. Se não tiver relevância, ele não divulga e aí acaba não saindo do chão, tá? Pra quem ainda não viu, aquele ventilador foi a gente que fez, né, aquele climatizador. Hoje tá quente aqui, hoje é inverno, né, hoje aqui é 25, acho que é 25 de junho, julho, e tá calor, tivemos que ligar o climatizador. Quem é novo no canal, tem todo o passo a passo de como que a gente fez aquele climatizador ali, se quiser dar uma olhadinha, é só visualizar aí, procurar aí atrás, beleza? Não esquece de curtir e compartilhar. Um abraço, tchau!